Se você sempre tem interesse de procurar jogos, consoles ou até os próprios consoles da nova geração por um ótimo preço, você precisa conhecer a Promobit, uma comunidade onde compartilha as melhores promoções da internet e você ainda pode colocar para te avisar quando um item específico que você quer entra em promoção. Para acessar a Promobit, basta você ir no link aí na descrição e conferir. Olá meus queridos e queridas, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo Como vocês estão? Tranquilidade, hoje é aquela sexta-feirinha boa, eu acho que essa semana não vai ter episódio de One Piece infelizmente, mas vai ter Jujutsu Kaisen, então é uma semana tranquila aí e videozinho de jogo grátis na sexta-feira é sempre bom. Vamos falar aqui nos jogos joguinhos que estão 0800 aí para você jogar nos consoles e no PC. Então antes de começar o vídeo, só like, se inscreve no canal, puxa o banquinho, você está aqui do lado e vamos falar desses joguetos. Começando falando daquele jogo que está um pouquinho fora da Steam, um jogo que você consegue lá pelo Witch.io, você consegue ele gratuitamente. Steam está custando 10 reais, então 10 reais dá para você comprar outras coisas em promoção. E esse jogo aqui, ele é um jogo de terror em primeira pessoa. É um jogo que conta a história ali onde as pessoas são presas muito constantemente. E aí o que eles começaram a fazer? Eles começaram a vender os presos para qualquer tipo de pessoa que queira comprar. E aí você que é um dos prisioneiros, você foi comprado por uma empresa e foi levado para um laboratório bizonho onde ninguém consegue sair. E aí vai começar a acontecer um monte de loucura, você vai ter que explorar esse local, local cheio ali de uma atmosfera meio assustadora. Você vai ter que descobrir como sair dali, escapar de coisas meio bizonhentas. É um joguinho bem interessante aí, um indiezinho que pode ser divertido e é um jogo bem levezinho também. Um jogo que vai estar disponível por um tempo ali que você vai poder jogar, o beta dele de graça é o Century Age of Ashes. Esse jogo, ele parece ser interessante, né? Mas ao mesmo tempo, se ele for mal executado, ele vai ser ruim. Ele é um jogo de 6 vs 6, onde você luta em batalhas de dragão. Você monta no dragão mesmo, é um negócio bem épico inicialmente, né? Você monta aí e você joga. Existem 3 modos de jogo, você possui aí 3 classes diferentes também que você pode escolher, que possuem um pouco de habilidades e diferenças na gameplay. E também você ganha ali customizações no personagem, você pode customizar ele, né? Melhorar ele e seu dragão. E ele vai ser gratuito esse jogo. Mas você já pode aí solicitar pela Steam mesmo o acesso ao beta, que em breve deve ser liberado aí para os jogadores, que inclusive já tá rolando beta fechada. Então vale a pena tentar, às vezes eles já aí te acionam rapidamente, beleza? É um aviso aí e um jogo devidamente interessante com bom potencial. Outro jogo que está completamente de graça, porém durante apenas o fim de semana. Então você tem a partir de hoje até domingo pra jogar. O que é o suficiente, eu acredito, pra se divertir com esse jogo, porque é o Worms Rumble. Esse jogo não tem nada de grande ou história pra você explorar isso, porque ele é um jogo online. O Worms, se você já jogou no passado, eu joguei muito, era um jogo por turnos, onde você tinha personagens que você tinha que calcular, usar várias arminhas diferentes e calcular ali pra você acertar as outras minhoquinhas, né? Aqui, ele é um jogo que eles fizeram agora de massivo multiplayer online, com 30 e poucos jogadores ali na sala, onde você vai ter simplesmente as armas clássicas do jogo, as minhoquinhas com aquelas comentários bem tosquinhas que elas tinham, porém, em tempo real agora. Então, um combate realmente em tempo real em relação ao de turnos, que era antigamente o Worms. É um jogo bem interessante, eu particularmente ainda não joguei esse Worms. Talvez eu entre agora pra jogar, porque é um jogo que ele tava meio vazio, mas eu acredito que agora, ficando de graça, ele vai encher um pouquinho aí pra galera experimentar, que pode ser um jogo em potencial bem interessante aí. Então, vale a pena o teste dele aí. E é um joguinho bem legal, pelo menos os Worms antigos eram muito divertidos. Indo agora pra Epic Games, sempre tendo joguinhos bons e maravilhosos e pomposos e salvando a galera do PC com jogos grátis, né? Semana passada a gente falou dos jogos da Epic, vamos reprisar aqui e falar do novo jogo que vai entrar a partir da quinta-feira que vem. Então, essa semana você já tem aí pra resgatar, até quinta-feira, meio-dia, dois jogos muito bons, quer dizer, um é mais simples e o outro é realmente muito bom. Primeiro é o Absolute Drift, é um jogo de carro, como diz o seu nome, você vai fazer drifts com o carro. Então, você tem uma série de cenários que são bem minimalistas ali, com obstáculos e tal, e você tem que ir andando fazendo drift, um jogo que pode ser bem ali, relaxante pra um tipo de gente, pra quem curta essa pegada de jogos, quer jogar algo um pouco mais simples, com um design devidamente interessante, eu gosto desse design minimalista, né? Mas, a cereja do bolo mesmo, é o Rage 2. Rage 2 é um jogo que saiu há pouquíssimo tempo, acho que tem uns dois anos que o jogo saiu, jogo AAA, jogo massivo, feito por uma empresa aí famosa, que é a Bethesda, né? Um jogo bem pomposo. Aqui é um jogo no futuro pós-apocalíptico, onde você vai jogar em tiros de primeira pessoa, você vai ter ali bastante perseguição de carro também, combate frenético, muito monstro, elementos de RPG, coisas pra fazer, missões, é um jogo bem completinho, um jogo muito bom, graficamente ele é bonito, o combate dele funciona muito bem, é uma empresa que soube fazer ali muito bem no seu combatezinho, em primeira pessoa, o negócio flui muito bem, a frenética é feita de uma forma otimamente interessante, então é um jogo que, de graça, né? Ele é excelente demais, é um jogo que vale a pena pegar, até aqueles que não tem PC, vale a pena só deixar na conta ali, é um daqueles que realmente é bom fazer isso. Na semana que vem, nós temos um jogo que, a princípio, ele parece bem simplesinho, parece um jogo meio bobinho, que é o Sunless Sea, porém, esse jogo, ele tem uma narrativa bem rica, pra esse tipo de jogo, é um jogo tipo, você vê a exploração ali de cima, né? Com o barquinho, você vai explorando o vasto mar, mas é um jogo que tem muito mais por trás disso, que ele é um RPG, ele tem um terror gótico, e você vai explorar o mar, e aí você vai contratar tripulantes, né? Pra sua tripulação ali, você vai progredindo no jogo, mas dependendo de o que for acontecendo com as paradas, seus tripulantes podem começar a ficar loucos, podem acabar aí, eliminando um ao outro, então, tudo vai ficando muito louco nesse jogo, até você mesmo pode falecer, aí você pode construir um legado, é um jogo com uma progressão interessante de RPG, e que é mais profundo do que apenas esse simples gráfico que ele aparenta ter, o jogo pode ser bem interessante, ainda mais pra quem curte esses jogos com uma progressão, construção de personagens, né? Você contratar sempre personagens novos, ver coisas acontecendo de visões de formas diferentes, é um jogo bem interessante aí, que vai entrar na semana que vem na Epic Games. Agora nas consoles, nós temos beta, infelizmente, né? É sempre aquilo, mas um beta até com uma boa duração, que é o beta do Guilty Gear, eu avisei no vídeo passado, e falei que ia relembrar nesse vídeo, na verdade, a beta começou a estar disponível ontem, dia 18, e vai até o dia 21, então você tem um final de semana todo pra jogar essa beta, do Guilty Gear Strive, tá? É um jogo que você vai ter 15 personagens pra jogar, você vai poder jogar online, e o melhor de tudo, você vai poder jogar online sem plus, se você não tem plus nem nada do tipo, entra lá, você pode jogar o final de semana inteiro, ficar testando os bonequinhos, brincando. É um jogo de luta, com gráficos extremamente bonitos, Guilty Gear sempre teve personagens ali, com um estilo artístico, eu achei sempre muito legal, e tem uma boa gama de personagens, é um jogo interessante, até pra quem não curte, talvez, tanto jogos de luta, só pelo visual, que tá muito bonito o jogo, eu acho que vale o teste aí, né, e é basicamente um jogo normal, você vai jogar, porque o jogo de luta não tem muito pra onde expandir, não sei, modo história e tal, e aqui você vai fazer o que a maioria faz, quando joga o jogo de luta, que é jogar online com as outras pessoas, né, que eu acho que é o maior foco sempre, e você tá com o maior foco aqui no beta, então eu acho que realmente vale a pena, né, é só um betazinho bobinho. E na semana que vem, a partir de quinta-feira, no vídeo da semana que vem, eu vou relembrar de novo a galera, mas se você já quiser deixar anotado, vai ter aí uma demo aberta, Outriders, um jogo que tá sendo distribuído pela Square Enix, um jogo de RPG, com tiro e lute-shooter, é um desses jogos com uma pegada bem Destiny, porém, por mais que seja uma demo, que essa aqui tá prometendo não ser uma demo daqueles vinte e poucos minutinhos, e sim, uma demo, talvez grande, algo que possa durar mais de uma hora, talvez, então pode ser interessante pra quem quer testar o jogo, então não tem tipo limite de tempo dessa demo, e ela vai estar disponível pra sempre, a partir da quinta-feira, ele vai ter 22 gigas de tamanho, então é algo bem grandinho mesmo, cara, é algo que provavelmente vai dar pra explorar, bastante coisinha, e brincar, tá bastante, talvez, assim, espero, você vai poder jogar, ali, em co-op, né, que é um dos focos do jogo, e diferente do Guit Gear, que é só PS4, barra PS5, agora, esse aqui é também pro Xbox, PS4 e pro PC, a partir de quinta-feira, todas as três plataformas poderão estar jogando, este joguito aí, então, basicamente, são esses aqui os vídeos, eu espero que vocês tenham gostado, grande beijo, grande abraço, fico por aqui, um beijo no popô, é nóis, e fui!